Bom, visto as partes básicas aqui de como a gente edita, né, como a gente monta o questionário, eu vou fechar isso aqui agora, e daí aqui eu tô no Google Docs, tá? Então eu tô dentro da conta do Docs, pedi pra ele atualizar, e tá aqui o nosso formulário. Se você abrir o formulário, ele vai ter aqui uma planilha, muito semelhante a uma planilha Excel, com os dados que você pediu pra ser feito no formulário. Se você entrar aqui no formulário, você vai ter as opções de formulário. Então você pode deixar esse formulário aberto pra perguntas, a partir do momento que você clicar aqui, ele não vai mais aceitar respostas. Você pode excluir o formulário. Você pode, através daqui, enviar por e-mail pra alguma pessoa, ou pode editar esse formulário. Então se eu clicar aqui, ele volta pra página de edição do formulário. Vou fechar aqui. Então essa página aqui, formulário, ela é totalmente pra você lidar com ele dentro do Docs, tá? As outras funções são muito semelhantes ao Excel ou a planilha do Docs, ok? Então aqui, pra enviar o formulário, certo? Basta digitar o e-mail. Aqui, pra incorporar numa página da web. E aqui pra exibir o resumo das respostas que você teve até agora. Então tá aqui o resumo das respostas desse nosso questionário teste. Então essa aba é muito interessante pra você fazer esses tipos de trabalho, tá? Principalmente quando você deixa o formulário no seu blog, no seu site, pra ficar aceitando questões. Aí no momento em que você não quer mais receber, clica aqui e pronto, tá cancelado. O formulário não vai mais aceitar respostas, tá? Então é bem interessante trabalhar com isso, principalmente quando você faz inscrição de cursos ou coisa assim. Você cancela as inscrições quando chega na data limite. Então é bem interessante. Obrigado. Obrigado.